Boa tarde. Batido o martelo no assunto que interessa a milhões de brasileiros. O governo federal anunciou, aliás o próprio presidente da república Jair Bolsonaro anunciou que o auxílio emergencial vai ser estendido por um período de mais quatro meses. O valor é de 300 reais. Havia uma pressão imensa dentro do governo para que o valor fosse maior do que esse, mas o que pesou mais na hora de tomar a decisão foi a lei de responsabilidade fiscal. O ministro da economia, Paulo Guedes, comentou a decisão do governo de prorrogar o auxílio emergencial e disse também que o que pesou foram as disponibilidades orçamentárias para este ano ainda, visando também em 2021. Ele falou também a respeito da retomada da reforma administrativa. O outro assunto é o PIB. Sob forte impacto da pandemia de Covid-19, o PIB apresentou uma queda recorde no segundo trimestre de 2020. De acordo com o IBGE, o PIB caiu 9,7% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Mais informações nos nossos telejornais e no portal da Rede TV.